Olá pessoal, vamos continuar aí. Então, no último vídeo a gente parou aqui no coletivo, direção do coletivo, tá? Se a bailarina sobe ou a bailarina desce. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pra servos, beleza? A gente vai clicar nessa aba aqui. Então é nesse momento que a gente vai ter que estar com o rádio ligado e os servos, beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior eu não falei sobre ligação dos servos, a posição. Por quê? Porque a gente vai usar o programa como referência, tá? Então a gente vai olhar a bailarina aqui, ó. A bailarina aqui, tá? E aqui tem um servo, aqui tem outro e aqui tem outro, como tá no desenho, tá? Então o servo de trás, tá? Que é o servo deleveito, a gente vai ligar no canal 1. No canal 2, o servo da esquerda, olhando o helicóptero com a cauda pra você, olhando o helicóptero assim, tá? Vamos supor que é assim, ó. O desenho lá e o helicóptero tá assim. Então o servo da esquerda a gente vai ligar no canal 2 e o da direita no canal 3. Então, canal 1, que é esse servo aqui, tá? Que é esse servo aqui. Canal 2, que é esse aqui. E canal 3, esse aqui. E a gente vai ligar, identificar os fios aqui, do de cada servo. E a gente vai ligar aqui, ó. Canal 1, 2 e 3. E o hudder é fácil, que é só pegar o fio do servo de cauda e ligar aqui no hudder, tá? Mas, no momento, a gente não vai ligar o hudder, tá? Ele vai ficar sobrando pra fora até a gente configurar o teio, tá? Então, lembrando aí, retificando. Canal 1, 2 e 3. Só. O hudder vai ficar sobrando. O hudder vai ficar pra fora até a gente chegar lá. Beleza? Então, a gente vai ligar os três servos de cíclico primeiro. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa ligação aqui, do jeito que eu falei agora há pouco, tá? E, a partir do momento que a gente ligar os servos, a gente vai movimentar a bailarina, tá? Aqui, pra gente saber o que a gente vai precisar reverter lá, tá? A gente vai dar todos os comandos. Elevator, a bailarina tem que ir pra frente, pra trás. Elevator pra frente, pra trás. É, aileron esquerda e direita. E o coletivo também. Coletivo. Aqui, ó. Aqui, a bailarina, ó. A bailarina desce no positivo. E a bailarina sobe no negativo. Então, os servos têm que trabalhar junto no coletivo. E aqui no cíclico, vocês vão verificar. Caso esteja algum invertido, é só vocês reverterem aqui, tá? É só vocês reverterem aqui. É só clicar em reverse. E dá ok. Que aí ele vai reverter. Certo? Então, nesse caso aqui meu é reverse. Tá? E a gente vai verificar. Por exemplo, vou reverter um aqui, ó. Vou reverter esse servo aqui. Tá? Que era pra estar normal, vou reverter. Então, o que vai acontecer? Esse servo aqui, você vai saber. Você vai começar a aplicar a comanda aqui, ó. A bailarina pra começar, ó. Tá dando comanda de alheirão, ó. Entendeu? Então, eu tô dando o alheirão pra esquerda. Ó. A gente vai identificar logo aqui, ó. Dá o alheirão pra esquerda. Ou seja, esse servo aqui teria que subir e aquele lá descer. E esse aqui ficar parado. Certo? Olha lá. O de trás tá parado. Beleza. Esse aqui tá descendo. Que é o que é certo. Ele tá descendo. Vou botar o alheirão pra lá. Só que esse daqui era pra subir. E ele tá descendo. Então, a gente tem que reverter o servo da esquerda. Vamos reverter ele aqui. Que eu acabei de mexer pra vocês poderem ver aí, ó. Normal. Beleza. Então, agora. Ele vai... Botar o alheirão pra esquerda. Ele vai subir e o outro vai descer. Então, já tá ok. Aí vocês vão verificando tudo aí até chegar no... Até chegar no... Em todas as posições corretas do servo. Tá? Lembrando que tem que ser conectado da forma que eu falei. Canal 1, servo de trás. Canal 2, da esquerda. E canal 3, da direita. Se inverter alguma coisa aqui, vocês não vão conseguir fazer isso aí. Tá? Tem que prestar atenção na ligação do servo no cabaco. Beleza? E de restante, é só reverter o que for necessário. Beleza? Então, vamos lá. Então, deixa eu tirar o helicóptero daqui. Então, vamos na aba trim. Tá? A aba trim. Vamos continuar aqui. Tá. Aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ter que achar o passo... O... 0 graus aqui na bailarina. Certo? Como eu tava dizendo ali, ó. Deixa eu botar aqui o helicóptero aqui. Tá? Ali, ó. A gente tem que achar o... 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 0 graus aqui na bailarina com o servo. Tá? A gente pode... Aqui nessa parte de servo. A gente vai, na verdade, mexer no servo que a gente quiser. Ou subir ali um pouco. Lembra que eu falei no último vídeo? Que não era pra gente deixar... A gente era pra fazer mais ou menos aqui... A... O 90 graus. Porque caso fique um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Você tem como aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse canal 2. É esse que serva aqui. Certo? Canal 1. Canal 2. Então, a gente vai mexer nesse servo aqui. Tanto ele pra cima quanto pra baixo. Então, a gente pode deixar ele certo aqui. É... Deixar ele 90 graus aqui, como tá dizendo. Certinho. Tá? E as pás ali em cima tem que estar com o passo zero. Tá? Mas o que a gente vai fazer? O passo zero a gente vai ver no coletivo. Tá? A gente não vai ver aqui. Aqui a gente só vai mexer, né? Na verdade, no servo e na bailarina. Né? Como eu sempre falei pra vocês. A gente sempre quando faz regulagem mecânica. A gente mexe de baixo pra cima. Ok? Então, aqui nesse caso. A gente vai mexer primeiro na bailarina. Pra depois mexer no coletivo. Né? Que é no ângulo das pás. Que a gente vai colocar aqui o... Quantos graus a gente vai querer de passo. Tá? Então, nessa aba aqui, Swash. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse... Pode ser no olhômetro. O bom é a gente ter uma ferramenta. Né? Aqui na... Aqui na bailarina. Pra gente deixá-la nivelada. Então, o certo é a gente deixar... Como eu falei no vídeo passado. A pré-configuração. A gente deixar a bailarina o mais reto possível. Tá? Como tá no meu aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ela tá no centro da main shaft. Beleza? Olhando assim. E olhando assim. A gente tem que deixar os links. Os servos 90 graus. E os links. De acordo com que a bailarina fique certinha no centro da main shaft. E nivelada. E a partir daí. A gente vai mexer ali somente o que precisar. Tá? Aqui a gente mexe no cíclico. Tanto pra... A bailarina. É... Olhando ele para o outro de frente. Assim, né? A bailarina. Se a gente mexer nesses dois aqui. Nesse da esquerda e no da direita. A bailarina vai virar. Tipo um alerón. E o de trás aqui no cíclico. É o elevator. Sim. Frente e trás. Então, a gente vai nivelar ela de acordo com o que a gente precisar. Pra deixar ela nivelada. Deixar ela reta. E a gente vai mexer ali. Certo? E no coletivo. Aqui no coletivo. A gente vai mexer. Pra gente chegar aqui no passo zero. Usando o pit gauge. Aqui a gente vai botar o pit gauge aqui. Né? Aconselho a ter um digital. Que é bem mais tranquilo. Tu bota aqui. E vai ver o ângulo. E vai mexendo no coletivo aqui. Aqui no coletivo. De acordo com o que precisar. Se você precisar aumentar um pouco mais o passo. Ou diminuir um pouco o passo. Vocês vão mexendo aqui nessas barrinhas. Tá? E uma coisa aqui. Que eu queria falar pra vocês. Vocês já podem pular direto. Em vez de mexer aqui no servo. Deixar ele 90 graus aqui. Tá? Você já pode pular direto pro Swash. Que automaticamente os valores que a gente muda aqui. Já muda lá também. Tá? Porque se a gente vai mexer aqui. E pode ser que lá na Swash você precise alterar alguma coisa. E vai acabar que vai alterar. Então o certo é. A gente. Resumindo. A gente deixar uma regulagem mecânica perfeita aqui nos lintes. Tá? Deixando a balerina de Santa Meshift. E a balerina nivelada. O melhor possível nivelada. Caso a gente precise mexer em alguma coisa. Aí a gente vai aqui na unidade Fly Barless. E faz o ajuste fino. Como eu falei pra vocês. Deixando sempre 90 graus aqui nos servos. Tá? E as partes com passo zero usando Pit Gauss. Beleza? Então é aqui. A gente vai fazer essa regulagem aqui no trim. Tá? Depois a gente vai passar pro coletivo. Coletivo aqui. Tá? Era pra dar um continue ali. Mas no coletivo. Aí aqui o que vai acontecer? Aqui a gente vai dizer pro Kabar. Quanto de ângulo que você quer nas paz. Pode ver aqui. Quanto de ângulo você quer. Quanto de passo. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Já que na aba anterior você achou o passo zero. Você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o stick do rádio. Tudo pra baixo. Porque conforme a gente vai mexendo o stick aqui. Certo? A balerina vai subindo e vai descendo. Vou mexer no stick aqui. A balerina vai subindo e descendo. Que é na parte de coletivo. É aqui que a gente vai mexer o coletivo. A gente vai deixar o tanto de ângulo que a gente quiser. No meu caso tá com 9 graus só. Tá? 9 ou 10 graus se eu não me engano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o stick todo pra baixo. Né? Pra ver o passo negativo. Vai jogar o pit gauge aqui. Tá? E vai jogar aí 9 graus. Aí a gente vai acertar aqui jogando 9 graus. Caso esteja com 8 graus. A gente quer 9. A gente vai subir isso daqui. A gente vai subir. Quanto mais a gente sobe. Mais passo a gente vai dar. Tanto positivo ou negativo. Isso aí é proporcional. Se a gente aumentar aqui vai subir de 9 pra 11. Tanto positivo e negativo pros dois. Se a gente descer vai diminuir. Tanto pra 9 ou 8. Quanto a gente quiser. Tá? Então é proporcional aqui. Então a gente vai espetar o pit gauge. Numa pá. E vai ver quanto de passo tem. Ah. 9 graus. Vamos dizer que tem 8. Tá? Aí a gente vai subir aqui. Até chegar 9 graus. Beleza. A gente chegou 9 graus. Ou seja. Essa pá aqui tá com 9 graus. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Isso lá com passo negativo. Tá? Isso é 9. Menos 9 graus. Nessa pá aqui também. A gente vai ter que ter 9 graus. Se por acaso. A gente tiver 8,5. Ou passou 9,5. 10. A gente vai ter que tirar essa diferença no link do pega pá. Entendeu? A gente pega uma como referência. Essa aqui chega uma 9. E essa aqui também tem que chegar a 9. Tá? Se por acaso você tiver com 10. Você vai ter que baixar o link aqui pra diminuir o passo. Então. O pit gauge. É colocado nas duas pás. Tá gente? É numa pá. E na outra pá. Tá? Então provavelmente a gente fazendo já o negativo aqui. Quando a gente mudar aqui ó. O positivo. Provavelmente vai estar com 9 graus. 9 graus. Tá? Então a gente só tem no cabar. Essa opção aqui. Que é de aumentar ou diminuir o passo. Beleza? A gente aumenta proporcionalmente. Lembrando que é proporcionalmente. Tá? Se a gente tá com 9. Que é uma etapa 12. Tanto positivo ou negativo. A gente vai subir isso daqui. Quando chegar a 12 aqui. Numa pá. A gente vai parar. Vai chegar na outra pá. E vai medir se tá com 12 graus também. Tá? É isso aí. Coletivo é isso. Não tem muito mistério não. Vamos continuar. Cíclico. Aqui gente. Aqui é o seguinte. A gente vai ter que ter. É. Passo zero. Essa coisa tem que sumir. Isso aqui tem que sumir. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Deixa eu voltar a tela aqui. Sacanagem, né? Baixar o coletivo aqui. Deixa eu sair aqui. Acho que deu um problema ali. Ah, subiu. Então aqui ó. No cíclico. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar em Start Posição. Tá? Que já tá clicado. Beleza? Então aqui a gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter passo zero na pá. Tá? A gente vai chegar. Vai mexer aqui. Até achar o passo zero na pá. No cíclico. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o helicóptero. Nessa parte aqui é importante a gente fazer isso aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente não vai ver o ângulo da pá aqui de lado. A gente vai ter que botar o helicóptero de frente pra gente. E vai fazer aqui ó. É isso aqui ó. Tá? Ele vai ter que fazer assim. A gente vai ter que fazer isso assim. Beleza? Eu vou explicar já já porquê. Então a gente vai alinhar as pás aqui. Beleza? Alinhar aqui. Vai engatar o pit ground aqui. E vai ter que dar passo zero. Se por acaso não der passo zero. Aí vocês vão mexer aqui até achar o passo zero. Subir ou descer. Tá? Mesma coisa na outra pá. A gente vai virar a pá. E vai ter que achar o passo zero nessa pá também. Provavelmente se tiver tudo ok com os links. Se os links tiver ok. Tudo certinho. Você vai achar o passo zero aqui. Você vai girar. E vai achar o passo zero aqui também. Beleza? Então se vocês fizerem o passo a passo direitinho. Deixando sempre o mesmo ângulo. Porque uma coisa aqui ó. Uma coisa tá interligada na outra. Por isso que tem uma sequência. Se você começar certinho. Vai chegar na última etapa. Vai estar tudo certinho também. Que o último de parte de cíclico. É aqui mesmo. É cíclico. É servo, stream, coletivo e cíclico. Aqui é só a cauda. Tá? Então aqui é a última opção de cíclico. Se vocês fizerem tudo certinho aqui. Aqui no cíclico vai bater certinho também. Tá? Então provavelmente vai dar. A gente chegando aqui vai chegar. Vai estar passo zero nessa pá. E nessa pá. Tranquilo? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter espetado o pit gouge aqui. Na pá. Tá? Achou o passo zero. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir no... 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 No vestado. E vai clicar aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de perto pra você. A gente vai clicar nesse botão aqui ó. Tá? A gente vai clicar aqui. Aí já vai mudar pra 8 graus lá em cima. Olha lá. 8 graus. Ou seja. Eu vou ter que achar aqui ó. Olha como é que a bailarina ficou. Tá vendo? Ela ficou de lado. Tá? Porque é passo ciclo. Lembra que eu falei pra vocês? Tem que fazer essa... Essa... Configuração assim. Com a pá assim. Porque se você fizer assim. Ela vai continuar passo zero aqui ó. Então você não vai achar os 8 graus. Você só vai achar esses 8 graus aqui ó. Quando o helicóptero estiver aqui ó. Olha como é que a pá já tá envergada. Olha lá. Tá vendo? Então aqui tem 8 graus. Então você vai meter o pit gouge aqui. E vai ter que achar 8 graus. Tanto numa pá... Vou tirar o rádio aqui. Tanto na outra pá. Vai ter que ter 8 graus. Se por acaso não tiver 8 graus. É porque tem alguma coisa errada. Tá? Aí a gente vai ter que mexer aqui ó. Também mexer aqui. Tá? A gente vai ter passo zero ali. Porque assim. Quando a gente tem... Se tiver tudo ok. A gente vai mexer. A gente vai ter passo zero. Num valor aqui. E passo... E quando a gente mudar ali. Aquele botãozinho. A gente vai ter 8 graus também. No mesmo local ali. Que a gente vai... Que a gente vai configurar. No mesmo valor. Certo? Então a gente vai achar 8 graus aqui. Se por acaso tiver 10. Aí vocês vão diminuir lá. Se por acaso tiver 7. Vocês vão aumentar. Até chegar a 8 graus. Tem que bater 8 graus nas duas pá. Tá? E aqui vocês voltam para o start. Que é zero grau. Beleza? Então parte de cíclico é isso. Agora a gente vai para a cauda. Não. Continua aqui. Tá? Os servos de cíclico. Fica na posição normal. Fica na posição zero. Olha lá. E a gente vai configurar agora. A parte de cauda. Gente. A parte de cauda. Vou botar o helicóptero do T1 aqui para mim. A gente só vai mexer na cauda. Primeira coisa. Desculpa aí a tosse. É. A gente vai ter que fazer assim com a pá. Tá? Deixa eu tentar virar aqui a pá para cima. Beleza. No cabar. A gente tem que ter. Tá? A gente vai entrar nessa opção aqui. Tem. Quando a gente entrar nessa opção. Automaticamente. O servo de cauda. Ele vai para a posição de 90 graus. E a gente vai ter que ter passo zero aqui. Ó. Gente. Tá vendo aqui. É o meu. Eu estou com passo zero. No cabar. Isso eu estou falando no cabar. Em outras unidades. Pode ser que você tenha uma quebra de torque assim. Ou assim. Então não faz. Só que no cabar é passo zero. No cabar é no V bar. Tá? Como é que a gente vai chegar ao passo zero aqui? A gente vai deixar o cerro de 90 graus. Como eu falei no outro vídeo. E a gente vai rosquear esse link aqui. É o link de cauda. Tá? A gente vai rosquear esse link aqui. Até achar o passo zero aqui na pá. É uma coisa que a gente faz aqui no ciclo. Que a gente vai fazer na cauda. Também tem um link para a cauda. Beleza. Achamos o passo zero aqui. Acabou. A gente vai fazer a configuração do cerro. Tá? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui. A gente tem o cerro. Tá? Na verdade, gente. Eu esqueci de um detalhe. A gente chegar nessa aba aqui. Antes da gente fazer essa regulagem que eu acabei de falar. A gente tem que selecionar qual o tipo de cerro que a gente está usando. Porque o cerro vai estar desligado. Então a gente não vai conseguir fazer a configuração aqui. Antes de ligar o cerro. Tá? Então, no meu caso, eu estou usando o 9257. Que é esse aqui. Aí eu selecionei esse aqui. Aí vocês têm que ver qual o cerro que vocês vão estar usando. Para poder marcar a opção. Tá, gente? Cerro analógico é difícil. O pessoal botar cerro analógico na cauda. Então, é nessas quatro opções aqui. Que vocês vão ter que marcar. Beleza? Então, marcou isso aqui. Aí sim. Depois de marcar. Vocês vão ligar o cerro. Ligou o cerro. Aí vocês vão fazer aquele lance. Que eu acabei de falar do link. Para chegar no passo zero. Beleza? Então é isso aí. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai saber se o cerro está invertido. Se ele está ok ou se ele está invertido na hora que a gente der comando. Certo? Então, eu vou fazer uma referência aqui para vocês. Quando a gente está comando para a esquerda. A pá abre é dessa forma. O pit slider vai para cá. Para a direita. A gente bota para a esquerda. Pit slider para a direita. A gente bota para a direita. Pit slider para a esquerda. Assim que é o correto. Se por acaso estiver ao contrário disso. Vocês só reverter aqui no... No... O cerro. Tá, gente? Então, beleza. Aí chegou aqui na cauda. Aí a gente vai fazer o que? A gente vai configurar... Deixa eu fazer lá aqui. A gente vai configurar os batentes. Os batentes é esse aqui. Tá? O batente para um lado. Para um lado. E batente para o outro. Tá? O que é batente? É a gente não deixar o pit slider bater aqui na ponta do eixo. Ou bater aqui no final do eixo. Vocês podem ver o meu aí, ó. Olha lá. Eu não deixei bater lá. Olha lá. Tá com o espacinho. Tá? Tá com o espacinho, ó. E aqui também. Parece que bate, mas não bate. Olha lá. Olha o espacinho que fica lá. Bem pouquinho. A gente vai saber quando está muito. É quando o cerro faz um barulho. Esse barulho aqui, ó, gente. Ó. Tá vendo? Eu estou forçando a pá aqui, ó. Ou seja, eu estou forçando o cerro. Está dando batente no cerro. Tá? E automaticamente vai dar batente aqui também. Então, o que a gente vai fazer lá no Vestabe? Isso aqui é muito simples. A gente vai botar para qualquer lado. Para a esquerda. Vai acender lá, ó. Ou seja, eu estou comandando esse. Essa função aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu pitch slider. E ele não pode bater. Quer ver? Vou tentar pegar um ângulo aqui melhor. Para vocês. Aqui, ó. Aqui fica bem melhor. Eu não posso bater com o pitch slider. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá? Do eixo. Eu tenho que chegar com ele bem próximo. E não posso bater. E não posso escutar barulho de cerro nenhum, ó. Até o final. O cerro não está fazendo barulho. Tá? E aqui, ó. Tá ok. Tá praticamente no limite ali. Tá? Então, o que eu vou fazer? Se estiver dando batente. Eu vou diminuir isso aqui. Eu vou diminuir aqui. Se estiver bem longe. Vocês podem aumentar um pouquinho. Até dar batente. Deu batente? Volta um pouco. Certo? Isso por um lado. E para o outro lado, a mesma coisa. Aqui, ó. Do comando para cá. Vai acender lá, ó. E eu não posso dar batente aqui. Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Não consigo focar, não. Mas aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui tá bom, ó. Aí vocês vão ver aqui. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês poderem ter uma noção, ó. Vou botar 70. Olha lá. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Olha lá. Chegou bem mais perto. Bem mais perto. Eu posso até usar 70. O servo não tá fazendo nenhum barulho. Certo? E ele tá bem próximo. Mas eu deixei uma margenzinha assim, mais ou menos assim, ó. Tá? Mas vocês podem botar o máximo que vocês quiserem. Se eu aumentar mais um pouco, vou ter 80. Vamos ver agora. Olha o barulho do servo, ó. Quando eu dou comando, ó. Ó. Dando batente. Tá batendo aqui, ó. Certo? Eu tenho que diminuir. Beleza? Então, é isso aí. Então, tá tudo. Então, a partir daqui, a gente configurou a calda, o batente, deixou no passo zero aqui. Primeira coisa, deixar no passo zero. Depois, fazer o batente. Fazer a configuração do batente. Feito isso, fechou. É só vocês avançarem aqui. Finish. Acabou. Vai voltar pra tela inicial, que eu vou fazer um vídeo agora, mostrando como é que a gente vai... Pra que servem essas funções aí. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí. Vamos pra parte 3, que é a parte do setup de voo. É a partir daí que a gente vai regular, vai colocar os parâmetros necessários de voo. Na verdade, aqui, é a parte do motor, do main motor e da parte do rotor de caldo, tá? Aqui é a taxa de piro. Aqui é o ganho do cíclico, agilidade, style. A gente tem tudo aqui. Eu vou mostrar cada um pra vocês aí, tá? Vou mostrar como a gente pode estar fazendo já inicialmente, pra depois vocês... É porque na parte de setup de voo, a gente vai voar com o helicóptero pra sentir-se. Caso a gente precisar de mais alguma coisa, a gente aterra os parâmetros de voo. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado com mais esse vídeo. Um abraço e assistam o próximo aí. Valeu!